Então, pessoal, todos bem? Acredite quando eu te digo que essa é uma decisão pronta para cair na tua prova, porque estamos falando sobre direito administrativo, concurso público, preterição arbitrária. Sendo que é uma preterição arbitrária julgada pelo STJ, diferente daquilo que você está acostumado a acompanhar quando o assunto é direito subjetivo à nomeação. E eu pretendo te explicar tudo o que o STJ decidiu em grau de novidade sobre concurso público, preterição arbitrária, nesse vídeo, portanto, se prepara para atualizar o teu material. Nessa aula, vou me referir ao que decidiu o STJ no recurso e mandato de segurança 71.656, informativo 823. Agora você analisa comigo a seguinte situação, que muito bem pode estar na tua próxima prova de procurador para que você entenda o que decidiu o STJ e como resolver. Vamos lá, presta atenção e analisa comigo com cuidado. Ebesco é aprovado, em segundo lugar, em concurso público de provas para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ebesco, nos termos do edital, foi convocado para a escolha da localidade de sua lotação juntamente com os demais aprovados até a quinta colocação. Ebesco escolheu sua lotação no interior do Estado, eis que não foi ofertada pela administração vaga com localidade na capital. O edital do concurso é claro ao dizer que os aprovados, quando convocados, devem escolher sua lotação pela ordem de classificação entre as vagas ofertadas pela administração de acordo com a sua discricionariedade. Ocorre que, 20 dias depois, a administração convocou uma nova leva de aprovados, do sexto ao décimo colocados, para a escolha da lotação desta feita com oferta de vaga na capital do Estado. Ebesco, então, ajuizou mandar de segurança ao argumento de que a administração já sabia da existência da vaga na capital quando de sua convocação, e, por isso, a preterição de sua escolha em relação à vaga na capital. Nos termos da jurisprudência do STJ, Ebesco tem razão. Então, isso aqui é um enunciado pronto para ser cobrado na sua próxima prova de procuradoria. Professor, isso se resolve com toda aquela construção jurisprudencial acerca do direito subjetivo à nomeação? Calma! A construção jurisprudencial acerca do direito subjetivo à nomeação trata, como o próprio nome diz, direito subjetivo à nomeação. Aqui, Ebesco está, nesse caso, levando ao STJ, porque nós estamos efetivamente analisando o recurso em mandato de segurança, então, essa decisão é do STJ, está levando ao STJ uma preterição arbitrária no que diz respeito à escolha de lotação, não é de nomeação. Ebesco já restou aqui nomeado, ele está no procedimento administrativo de escolha da sua lotação. Então, muita atenção. Não estamos falando sobre direito subjetivo à nomeação. O caso aqui, ou no caso aqui, Ebesco já está nomeado. Ele está escolhendo a sua lotação, ou seja, a localidade da vaga e vaga que ele se encontra aprovado para o exercício do cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, isso aqui é novo. Presta bastante atenção. Eu espero que você tenha entendido aqui o enunciado e, ao entendê-lo, pare e tente respondê-lo com tudo aquilo que você já tem de construção em termos de conhecimento jurídico até hoje, sem consultar nada e sem consultar ninguém. Isso, neurocientificamente, vai te ajudar a entender de uma forma muito melhor codificada a nível de conhecimento e a nível também de enviar essas informações para a tua memória do longo prazo. A tua memória do longo prazo é aquela que te salva no concurso. Ninguém passa em concurso público com a memória de trabalho, a memória de curto prazo, mas sim com a memória de longo prazo. Então, se você tentar responder a esse questionamento da forma como efetivamente você se encara em termos de construção de conhecimento jurídico, quando eu começar a te explicar aqui a resposta, a sua codificação vai ser diferente se efetivamente você tentar responder em detrimento daquele que simplesmente acompanhou o vídeo e não raciocinou sobre a questão propriamente. Muito bem, essa dica de neurociência é sempre muito importante, mas agora vamos analisar efetivamente como existe a construção da jurisprudência do STJ sobre esse caso. Analisando o inteiro teor, você percebe que não foi uma votação tranquila por parte do STJ, houve aí divergências em relação ao que efetivamente fez a administração, mas o que restou vencedor enquanto decisão do STJ sobre o tema é o que eu vou te explicar agora, é o que você eventualmente tem que reproduzir em prova, especialmente porque o examinador pergunta nos termos da jurisprudência do STJ e nós estamos conhecendo essa jurisprudência por meio do informativo 823. Primeiro ponto que você precisa analisar, destacar para responder esse tipo de questionamento diz respeito exatamente à vinculação ao edital. O edital é a lei do concurso, então disso ninguém duvida e isso todo mundo conhece. O edital é a lei do concurso e ao efetivamente criar as normas que regem o processo seletivo, desde que todas embasadas na Constituição Federal, o edital obriga tanto a administração como os interessados em concorrer à vaga e posteriormente alguns desses interessados restarão aprovados. Então o edital é a lei do concurso. O enunciado nos diz que nos termos do edital, o edital é claro ao dizer que os aprovados quando convocados devem escolher sua lotação pela ordem de classificação entre as vagas ofertadas pela administração de acordo com a sua discricionariedade, discricionariedade da administração. Por isso a administração primeiro convocou os cinco primeiros aprovados e nesse caso ofertou lá as vagas para a lotação que foram efetivamente escolhidas pelos aprovados, depois numa segunda leva, chamou mais cinco e aí do sexto ao décimo e nessa segunda leva a administração apresentou vagas que são mais interessantes do ponto de vista geral em relação àquelas que foram apresentadas para a primeira leva e portanto para candidatos melhor posicionados na lista de classificação do concurso. Então, nesse caso, é possível dizer, como entendeu o STJ, que em termos de cumprimento dos termos do edital, a administração exerceu a sua discricionariedade, de fato exerceu. O edital diz que ela pode efetivamente fazer o que ela fez, chamar candidatos, disponibilizar vagas, delotação e essas vagas serem escolhidas de acordo com a ordem de classificação desses candidatos. Então, isso foi feito, a questão é que isso foi feito de forma fracionada em duas levas de candidatos. Falando sobre a discricionariedade que foi exercida pela administração, mas foi no exercício dessa discricionariedade que a administração foi, no entender do STJ, desproporcional e por isso violou princípios constitucionais. Presta bastante atenção. Há algumas passagens do STJ que eu vou trazer para você, para que você possa entender a construção do raciocínio que levou ao julgamento. Vamos lá. O STJ diz assim, O fracionamento das nomeações em brevíssimo espaço de tempo, apenas 20 dias, demonstra que, já na data da primeira nomeação, havia a necessidade de provimento dos cargos, bem como a existência das vagas. Então, o STJ está dizendo o quê? Que a administração já sabia da existência das vagas na capital e, ao invés de ofertar essas vagas, que, a princípio, são mais interessantes do ponto de vista geral, já para o primeiro lote, a primeira leva de aprovados, a administração deixou para fazer isso somente numa segunda chamada. O STJ disse, portanto, que a administração, e aí, intencionalmente ou não, essa parte não ficou consignada no julgado e, portanto, não importa, a administração separou as vagas para um segundo momento e que, ao assim fazer, priorizou os candidatos aprovados em posição inferior. No final das contas, ficou assim. Ou seja, candidatos que foram aprovados da posição 6 a 10 tiveram opções de escolha melhores em termos de lotação, a partir de um ponto de vista geral, do que os candidatos que foram aprovados nas posições 1 a 5. O STJ disse, diante desse quadro, o seguinte, consoante previsto no edital, a convocação dos candidatos aprovados para a audiência pública de escolha das vagas deveria obedecer à estrita ordem de classificação no concurso, sob pena de ser considerado desistente, de modo que o ato de priorizar candidatos aprovados em posição inferior com a oferta de vagas, de um modo geral, melhores do que aquelas que foram ofertadas na primeira leva configura também ofensa aos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Então, o STJ acabou dizendo que a discricionariedade na separação das vagas restou desproporcional e, por isso, nós temos violação ao princípio da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. O STJ, ele, no seu julgado, citou passagem do STF ao julgar o tema 784. Presta atenção aqui, que isso aqui é importante. O tema 784, ele trata de direito subjetivo à nomeação. Nós não estamos falando em direito subjetivo à nomeação. Nós estamos falando em preterição arbitrária na escolha de lotação, portanto, pós-nomeação. Então, o STJ, ele, ao julgar esse recurso em mandato de segurança, ele não está aplicando o tema 784 efetivamente porque o tema 784 fala de direito subjetivo ou trata de direito subjetivo à nomeação. Mas ele cita a passagem que o Supremo tem no julgamento do tema 784 sobre o exercício do poder discricionário da administração no que diz respeito a concurso público. E essa passagem diz assim, o Estado Democrático de Direito Republicano impõe à administração que exerça sua discricionariedade entrincheirada não apenas pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. O STJ utiliza uma passagem que o Supremo tem no julgamento do tema 784, que fala do direito subjetivo à nomeação, para exatamente dizer que o exercício da discricionária da administração no caso que estamos analisando foi, nesse caso, uma avaliação unilateral e não manteve um diálogo com a sociedade no que diz respeito aos princípios constitucionais, especialmente da isonomia. Acabou ofertando localidades melhores para os aprovados da posição 6 a 10, em detrimento dos aprovados na posição de 1 a 5. Então, o STJ, de forma feliz, no meu entender, utiliza essa passagem do Supremo no julgamento do tema 784. O destaque do julgado, o destaque do recurso em mandato de segurança 71.656, destaque esse que ajuda muita gente nos concursos da advocacia pública e nos concursos em geral nas provas objetivas, mas não ajuda muito em prova subjetiva, dessa vez não ajuda nem muito em prova objetiva, porque você, pelo destaque somente, não consegue entender a profundidade do julgado, que foi aquilo que decidiu o STJ no recurso em mandato de segurança 71.656, e informativo 823. Depois da explicação, o destaque fica mais acessível, mas antes, não. O destaque acaba dizendo assim, a convocação fracionada de aprovados em concurso público para o provimento das vagas previstas no edital não pode implicar em restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação. Então, o STJ está dizendo aqui, em outras palavras, que existiu, sim, uma preterição arbitrária por parte da administração no que diz respeito à escolha da lotação dos candidatos aprovados no cargo de analista judiciário, conforme o nosso anunciado. Então, muita atenção, porque nós estamos diante de uma situação em que existe uma preterição arbitrária no que diz respeito à escolha de lotação e não a preterição arbitrária na nomeação. É isso que eu preciso que você entenda a diferença. Estamos diante de uma preterição arbitrária na escolha de lotação, não estamos diante de uma preterição arbitrária que gera direito subjetivo à nomeação, porque aqui não estamos tratando de nomeação, aqui estamos tratando de escolha de lotação. Então, esse recurso em mandato de segurança é importantíssimo por parte do STJ no direito administrativo quando o assunto é concurso público e isso está pronto para cair na sua prova. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.